Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio do nosso Ronde 2 Commander Bom gurizada, hoje nem ia ter vídeo no canal cara, eu cheguei a agorinha do jogo E eu tô cansado pra caralho, tô com muito sono Mas pra não deixar vocês sem vídeo eu decidi gravar aqui Então peço desculpa, mas hoje vai ser apenas uma gameplay, beleza gurizada? Vamos lá das nossas classes aqui, cara, as classes tão boas Deixa eu ver um negócio nas SMG Como eu tava falando, então só vai ser uma partida Mas a tarde aí terá o Black Ops 2 lá, o Mestre do Commander E eu tentarei trazer duas gameplays lá pra vocês Beleza gurizada Deixa eu só ver uma parada Precisão, perde no alcance É, não tem muita coisa que mexer aqui Eu vou procurar a partida aqui então E assim que achar, eu volto, beleza? Falou Voltamos gurizada aqui no mapa Riote, cara Vamos tentar pegar uma gameplay bacana Vamos ver se vai tá no início, né cara Se tiver no finalzinho, aí eu trago uma no início e depois Mas se tiver no começo, vai ser apenas uma Bom, tá mais ou menos no início, cara Vamos ver aqui A gente consegue arrumar Vamos ver aqui o Debal Esse mapa é bem grande, então é bom jogar ali com ele Debal Eu acho que vai demorar porque não tá full a párea Tem poucos caras Tem poucos caras Ó o cara pulando aqui Matei, burro, a moleque Opa Matei, boa Mata ele lá, parceiro Tem um cara aqui, moleque Opa Aí o cara me viu Matei Supply drop pra nós abrir depois Boa Vamos descer aqui, ó Só que eu não quero atirar ali Vamos descer por aqui, então Opa Vamos ver se tem parceiro aqui, moleque Olha o cara lá em cima Caralho, minha mira tremeu toda aqui Boa Bora lá time Representa aí, caralho Opa Volta Tem cara aqui, maluco Caralho, o cara foi me dar um soco Nossa Minha mira tá horrível, o cara faz muito tempo que eu não jogo a W E eu morri pro camper Vai se ferrar Eu odeio jogar com poucos caras, velho Na moral Boa Cara, eu tô me impressionando, velho Nos últimos MTC eu não achei uma partida lagada, cara Isso é bom Puta Que o pariu, maluco Como que ele sabia que eu tava ali, velho Ele deve estar com alguma coisa, não é possível Mesmo assim eu tô de coste Ó, ó o vagabundo lá Caralho, minha mira tá horrível Eu tava perto do meu streak, faltava um kill A gente tá ganhando A partida vai demorar bastante, então vai ser apenas uma Já que tem poucos players Vai demorar pra caralho Ó, ó Chile Chileno Ó o cara aqui Eu tentei me abaixar e não foi O cara matou dois lá, hein Eu tenho que mutar esse cara aí do Ai, filha da puta, velho O que eu quero fazer? Eu tô mutando o cara aqui Tá Aí Boa A gente tá ganhando, cara Mas eu rateei lá Podia ter matado os caras tudo ali agora Disse que o vagabundo tá aqui em cima, vai Cadê o cara? Ó lá Caralho Calma Ó, matou nosso parceiro aqui Caralho, velho Tá difícil essa aqui, velho Jogar com poucos players é muito ruim, velho Entrou mais um Ah, morre, cara Ah, mentira, cara Ah, não Olha isso, velho Tava atrás lá do negócio Pro cara não me matar Ele conseguiu me matar Aí, entrou os caras do nosso time Bora lá, time Apresenta aí, cara Ó o cara aqui Nossa, eu não acredito que eu não matei Não acredito que eu não matei Opa Os caras vão nascer aqui embaixo Caralho, velho Cadê os caras, velho Ó lá Se você é bold jump, filha da puta Os caras vão pra um lado e pro outro Não tem nem como matar Matei Tem outro lá Tem outro aqui, ó Ó os double jump Tô falando Caralho Matei Ah, velho Caralho Eu odeio partida assim, velho Com pouco player Cara, fica ruim pra caralho de jogar, velho Não sei onde fica o sespaul Aí é foda Quando eu sei onde é que tá o sespaul Eu já sei onde é que tá os caras vindo Agora parece que lotou aqui Ó o cara lá Matei Ah, velho Eu tô jogando mal também, cara Os caras tão camperando boss ali Tem um cara aqui Vamos lá Vamos recuperar a gameplay, cara Tem que manter o nosso KD de 2 Ó o cara lá Matei Boa Boa Vamos lá, moleque Concentra Mata Aí, caralho É isso que eu gosto Porra Ó, já vou nascer aqui, ó Ó o cara lá Matei Calma, não sei Eu não sei onde é que tá o sespaul Tem um cara aqui É isso mesmo? Não, não era Passamos o level Passamos o level Boa Vamos entrar aqui, ó E o sespaul tá atrás de mim Tem um cara aqui me atirando Filha da mãe, cara Isso daí é quase impossível, velho Olha, olha Caralho Na minha tela O cara nem ali tava Ele apareceu Eu atirei E o cara tava mirando E me atirando já Double kill aí, cara Ah, velho Ah, não, cara Porra Espaul bugado, velho O cara nasceu Eu nasci ali E o cara nasceu atrás de mim Olha aqui de novo De novo, cara Ah, meu Deus Tarde de brincar nádio Com a minha cara Morre, cara Morre Porra Ó, ó Ó o cara aqui Ah Caralho, velho Por isso que eu não gosto da bojump Os caras vão pra um lado Pula pra outro Pula pra um Pra outro Tá indo e Era pra ter matado Aquele filha da puta Caralho, acabou por tempo, maluco Mas que jogo Que partidinha ruim Eu vou te contar, moleque A gente conseguiu matar 21 Mas esses caras aí Eu vou te contar Os caras ficaram tudo negativo, velho Ah, louco Meu parceiro Bom, guris Eu espero que vocês entendam Cara, eu tô cansado mesmo Nem a trazer vídeo, cara Mas pra não deixar vocês sem vídeo Eu trouxe a gameplay aí Vamos voltar pra abrir o nosso supply drop Mas se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a indicação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário desse vídeo Cara, eu odeio jogar com poucos players, cara O respawn fica muito bugado, velho Na moral A gente passou um level Caralho, velho Deixa eu voltar aqui Porque Tá crítico Cinco itens novos Ó, liberou a saque Essas paradinhas não importam Vamos abrir aqui o nosso suplemento E vem uma arma elite Azar, moleque Eu sou vidente, maluco Aí vem a saque 3 ainda Que a gente acabou de liberar ela, ó Ah, precisão, dano É, eu não sei, cara Semana que vem a gente testa ela Pra dar uma olhada Parece mais uma pistola Do que uma arma, né Uma SMG Mas então era isso, gurizada Espero de verdade que vocês me entendam Semana que vem eu trago duas gameplays, beleza? Level 34 A gente tem 12 minutos de XP em dobro aí Ali ainda Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui É... 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 Obrigado.